Isso, perdeu! Vamos, Paulinho! Sozinho! Tem o Pedro Henrique ali! Olha só! O Paulo Vitor no meio! Vamos, Paulo Vitor! Na trave! Inacreditável! Ah, não, Paulo Vitor! Fala! Ae, meus gurus gurias massa do YouTube, o Kiki Falou Pim! Estamos aqui em mais um vídeo de Power Evolution Soccer 2018, cruzada com a nossa série de Master League com o time do Vasco da Gama! É isso aí, mano! Se você não tá inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve aí, clica no botãozinho, se você sabe, né, velho? O botãozinho vermelho, se inscreve, clica no sininho pra valorizar o nosso trabalho também e receber os vídeos aí todo dia no seu celular, no seu computador. Deixa o seu like, essa série aqui tá muito massa, vocês apoiam bastante deixando o like aí, mano. E, logicamente, compartilha com seus amigos aí pra que mais pessoas conheçam o canal e a gente consiga bater a marca aí de 400k de inscritos esse ano. Será que a gente consegue, cruzada? Vamos que vamos, vamos que vamos! Antes de mais nada, de começar esse episódio, ó, não vacila! Hoje à noite, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live na Twitch, certo? 8 da noite vai ter uma live na Twitch aí, então o link da descrição aí tem aí a Twitch, né, pra quem não sabe, a Twitch é um site live stream, né? E eu vou fazer uma live lá falando sobre Copa do Mundo e também jogando alguma coisinha, jogando um Battleground, jogando um PES, jogando um Rumo ao Estrelato, tudo offline, só pra gente trocar uma ideia, beleza? Hoje, 8 horas da noite, vai ter a primeira live aí na Twitch, então se você não tá inscrito, é só clicar aí e se inscrever, né, é só seguir lá rapidão, se você já tiver conta lá, já segue. E vamos que vamos, cruzada, belezinha? Não esquece aí, hein, já ativa lá que você tá no... você... você... você me seguindo automaticamente, quando eu começar a live, você já vai receber um aviso aí que vai começar a live. Vamos que vamos pro episódio de hoje, então, sem enrolação, a gente vai ter mais jogos aqui pra fazer, hein? Olha o Murilo aí evoluindo, hein, 79, mano. Bom, hoje eu vou subir o Evander aqui, acho que eu vou colocar no lugar do Cazares hoje. Vamos de Rafael Veiga ou de Pedrinho, acho que eu vou de Pedrinho hoje. Aqui dá pra ir, não, vamos de Rodrigo mesmo. Ali no jogo tá melhor. E é isso aí, o Ramon, dá mais uma chance pra ele aqui, ó. Ricardo Graça, hein, pode jogar um pouquinho, descansar um pouco o Murilo. E é assim que a gente vai pra cima do Atlético Paranaense, buscando uma vitória e tentando colocar o Vasco aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, cruzada! Começando aqui a Arena da Baixada. É, Atlético Paranaense, hein, mano. Vocês conseguem vencer aqui e já, mano, começar o episódio bem. Bora, Pikachu, vamos na velocidade, vai levando. Passou em cima. Rodrigo, agora ele vai levar pra área pra cruzar. Porque o Jô tá lá. Aí voltou no Pedrinho, no Pikachu, vai fazer o cruzamento. Jô! Bola na trave! Quando o Jô tá na área, pode cruzar, velho. O cara vai tá lá. Aí Paulinho ajeitou no Evander, não bate tão bem assim. Já ajeitou no Paulinho. Levou na habilidade, tentou puxar. Ah, viu embaixo no Ramon, cruzamento. Ramon, Evander, levou pra baixo. Voltou no Pedrinho, bateu de primeira! Quase! Boa, puxada do Paulinho, puxada incrível. Vai levando o Paulinho, vai levando. É só bater Paulinho, inacreditável. No episódio passado, eu perdi muito gol na cara. E parece que isso aqui não vai ser muito diferente. Tem que melhorar a finalização, velho. Mas vamos lá, deixa eu ver alta chance, vamos tentar aguardar, hein. Aí complicou, né, velho? É aquele velho ditado, né? Quem não faz, toma. E um holaço, velho. Meu Deus do céu, velho. Aí não tinha como, cruzado. O cara pegou uma ali, Evander foi atrás, marcou. Ganhou, perdeu, perdeu, ganhou. A bola sobrou, o cara dominou. Ia marcar o passe, o cara pegou. Olha que chute, velho. Aí, sem chances. Um a zero pro Atlético Paranaense. Boa, Pikachu. Toque no Jô. É muito gol perdido, cara. Meu Deus, jovem. Vamos para o passe embaixo. Vamos, Jô, vamos, Jô. Segurar, hein. Tocou atrás o Pikachu. Pode tocar no Rodrigo, é habilidoso. Virou no Evander e no Paulinho. Vamos, velho. Vamos que dá, velho. Começamos o segundo tempo já. No outro afastador, o toque ali. O Evander viu o Paulinho do lado. Bateu no pulo, a pé do goleiro. Boa clássica aqui dentro do Bayern. Só que ele fez o 18, vamos que vamos. Aí vem Evander, vem tirando. Ó, passou embaixo o Paulinho. Já abriu no Ramon. Cruzamento. Olha o goleirão vacilando. Vindo o passe do Pedrinho pro Jô. Vamos, Jô. Gol pra fora. Já vou dar uma mexida aqui. O Jô deu uma cansada. Vamos de Paulo Vitor mais velocidade. Pode entrar aqui também o Hulk pra tentar dar uma paulada. E Rafael Veiga no lugar do Pedrinho aqui. Está no meio sozinho. A zaga abriu ali. Não fez porque não quis. Mandava pra ter até ajeitado o corpo melhor ali. Isso, vamos, Hulk. Isso, que passe. Olha o Paulinho em cima. Olha o Paulinho em cima. É pra fazer. Boa. Meu Deus do céu. Esse gol foi chorado, velho. Você tem emoção nessa masteria aqui, mano. Rapaz, quando você faz gol aqui. É, o negócio pra ter uma... Aí, piora só o passe, mano. Quando ele ganhou, já era. Paulinho lá do outro lado. Sem chances, cara. Virem. Eu sabia que a gente ia ganhar esse jogo, velho. Eu tava com... Falei, mano, falta uma chance clara. Virem aí. Ótima partida, mano. Tá aí a chance. Acho que foi assim. É isso aí. 2x1. Foi sofrido? Foi. Foi chorado? Foi. Parece ter música isso, né, mano? Mas vencemos aí, cara. Aí os resultados do Campeonato Brasileiro. Olha só o Grenal ali. O Inter meteu logo 4 no Grêmio, velho. O Flamengo tomou de 4 ali do Cruzeiro. E tamo aí. Olha só onde a gente subiu ali. 28 pontos. Mano, nunca estivemos tão próximos aí da liderança, hein? Vamos lá. Hoje aqui contra o Grêmio. Vamos de Jô. Vamos de Clayson. Rodrigo tá bem. Pedrinho ali. Olha, o meio de campo tá bem bacana. Vamos de Desabato hoje aqui. 94 Team Spirit, hein? Rapaz do céu, velho. E é isso aí, gurizada. Vamos que vamos com o time desse jeito. Contra o Grêmio. Vamos ver se a gente consegue vencer aí. Vamos de uniforme branco hoje. Pra dar aquela diferenciada. É nóis. Vamos aí. A Arena do Grêmio. Olha, vai ser jogaço, hein? Vai ser jogaço. Se a gente vencer, vamos ficar mais próximos ainda da liderança, hein, mano? Vai ser difícil. Bom corte do jogo. Passa por cima no Casares. Tocou de letra. Casares. Nossa, chutou muito fraco ali. Vai dar uma volta. Passa do Oscar. Clayson. Oscar. Chutou em cima do Casares. A bola foi desviada ainda. Olha o corte. A bola tocada. Isso, boa. Putz, Casares. Não perde a bola aí, não. Vamos no contra-ataque. Vamos, vamos, Clayson. Vem, Jô. Aparece mais. Segurou. Tocou no Rodrigo. Olha o Jô embaixo. Que passe do Rodrigo. Marcelo. Que defesa, Luiz. Que contra-ataque, velho. Nem sei se era o Marcelo Groen. É o Marcelo Groen que está jogando ali. É ele mesmo, velho. O Marcelo Groen. Partiu o Pikachu na cobrança. A bola vai vindo. O Jô tentou chegar ali. A bola sobrou um desabato. Voltou no Clayson. Fingiu que ia chutar. Vamos, Pikachu. O Pikachu aqui dá de lateral esquerda, hein, mano. O Pikachu tocou no Clayson. Ajeitou lá atrás. Vamos, Rodrigo. Na trave. Meu Deus, que paulada foi essa. Vamos, Clayson. De novo. Ajeitou no Rodrigo. De novo. Caraca, esse moleque chuta muito, velho. Vamos pra cima aqui no segundo tempo, velho. Vamos lá no... No ofensivo, Jô. Olha o passe no Jô. Lindo. Seguiu o Jô. Pode tocar pra trás. Oscar! Mano, impossível fazer gol no Marcelo Groen, velho. Partiu o Pikachu na cobrança. Rodrigo vai tentar pular ali. Oscar. Ajeitou. Desabato o Marcelo Groen. Olha a falta, hein. Aí ninguém precisa continuar, velho. Falta em cima do Clayson ali. Falta claríssima. Dominou, tomou um rodo ali. A bola no Cazares. Aí contamos com a sorte. Henrique tocou. Vamos, Jô. Vamos, Jô. Gol! Gol! E aí, Jô. Um nito. A bola sobrou do Cazares. Jô trouxe em chances, Marcelo Groen. E não dá não, velho. Nem sempre vai dar, velho. Porque o Jô tá aí. O Jô. Golamento de novo. Quase o cara em meio de uma bike ali, o Luan, velho. Mano, foi literalmente uma bike, velho. Tava de costas lá. É, foi. É, mas o velho. Foi um roler. Não é só um carro. Boa, Grosada. Vamos dar aquela mexida aqui, ó. Vou deixar o jogo dar até o fim. Vamos de Pedrinho aqui no lugar do Cazares. Rafael Veiga aqui também no meio campo aqui. Ah, cê tá tirando, velho. Cê tá tirando que a gente tomou um gol do André desse jeito. Do André. Sério. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cê tá maluco. Olha o que esse cara fez, mano. Nem trouxe o Ronaldo pra esse gol, cara. Olha esse jogo que mentira, cara. Meu Deus do céu. Não tô acreditando nisso. Não é possível, cara. Olha isso. O cara dominou e bateu. Gol. Ah, pelo amor de Deus. Cê tá louco, velho. Tem quanto de chute o cara? Tem 90 de chute, mano? Que mentira isso, velho. Domina. Tenta jogada individual. Tomou, Rodrigo. Espero o jogo passar. Isso. Não tá impedido, não. Sai daqui, juiz. Tocou no Pikachu. Pedindo cruzamento. Marcelo Grosso. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Vamos, Rodrigo. Isso. Que passe. Vamos, Jô. É pra acabar, Jô. Vamos. Perdeu a velocidade, Jô. Ah, mano. Ele ficou lento demais, cara. Meu Deus. Olha o passe do Rodrigo. Era só dominar, mano. Ele tava muito cansado já. Chegou chutando. Clayson. Isso. Passou o Henrique. Vamos, Henrique. Levou pra ponta. Henrique, cruzamento. Vamos, Jô. Vamos, Jô. Ah, mano. Não acredito, cara. É isso aí. Um a um. Levanta os braços e a pipa. O que deu pra fazer, né, velho? Vamos lá, cruzada. Hoje contra o Corinthians aqui. Ó. Vamos lá. Acho que eu vou deixar o time... Opa. Vou colocar o Jandré aqui. O time tá desse jeito. O Thiago Martins também no lugar do Veríssimo aqui. E vamos que vamos. O Jô aqui vai entrar no segundo tempo. Os jogadores estão todos meio que bons aqui, né? Acho que eu vou deixar o Lucas Santos começar aqui. Não. Vou deixar o Rodrigo mesmo que tá pra cima. Segundo tempo entra aí o Jô. Vamos que vamos, cara. Colocar aí o uniforme branco. E deixar o Corinthians de preto. Todo de preto. Uniforme 3 no Corinthians aí do Ayrton Senna. Vamos que vamos. É isso aí. São Januário. Jogando aqui contra o Corinthians. Tem que vencer, hein, mano? Tem que vencer pra tentar assumir a liderança do campeonato ali. Eu já vou no ofensivo. Tamo jogando em casa. Temos que ganhar. Correr atrás do resultado aí. Vamos lá. Boa. Vamos, Paulo Vítor. Vai levando. Isso. Leva até o fundo o moleque. Cortou. Ficou muito previsível esse corte, cara. Era pra eu ter chutado de canhota mesmo. Maicon adiantando. A bola é bom. Paulinho. Isso. Grande passe. Vamos, Paulinho. Costurou o moleque. É um golaço. Gol. Vamos, velho. Que garasco, Paulinho. Meu Deus do céu. Joga muito. Joga fácil. Olha só. Costurou. Costurou. O moleque de ouro, velho. Quando o título do episódio passado eu coloquei Paulinho Deus. Muita gente não acreditava. Ah, não, mano. Não é isso aí, não. Não é tudo isso aí, não. Então pega lá, então, joga. Pega lá. Pega lá. Pega o moleque. Isso é louco. Joga demais, velho. Cresce o volume do jogo. Nossa, que dream. Caralho. Tô nesse segundo. Nossa, se mateu os Matias também é bom, hein, mano. Que golaço aí. Nossa, mano. Você nem fica muito puto com esse tipo de gol porque... Tomou o gol, né, velho. Olha isso no mercado. Nossa senhora. Que golaço, velho. Olha só esse jogo que vai ser emocionante, velho. Vamos que vamos. Olha embaixo o Rodrigo. Isso, na velocidade. Fez o cruzamento. O casare sozinho. Como eu queria que fosse o jogo ali, mano. Isso, perdeu. Vamos, Paulinho. Sozinho. Tem o Pedro Henrique ali. Olha só. O Paulo Vitor no meio. Vamos, o Paulo Vitor. Na trave. Inacreditável. Ah, não. O Paulo Vitor. Marquinhos Gabriel. Mano do céu, esse contra-ataque do Vasco tá... E esse moleque aqui infernizando a vida aqui da zaga, velho. Joga demais. Vamos. O que que é isso? A zaga parou inteira. Mano do céu, o que aconteceu, velho. A zaga congelou. Falta, falta, juiz. É lá e cá, velho. É lá e cá. Vamos, Oscar. Vai levando, Oscar. Tentou bater pro gol. Bateu mal. Boa, bom corte, Murilo. Vamos, Rodrigo. Vamos. Coloca a velocidade, moleque. Isso, vai levando. Levou mais um. É pra fazer... Demorou demais, cara. Demorou demais. Boa, vem no Henrique. Um passe no Cazares. Que passe. Foi no Cazares. Tocou no pau, o Vitor. Curva. Olha só os caras fazendo contra, velho. Nossa, o Corinthians. Os caras são muito frios pra sair, velho. Olha isso. Substituir. Colocar o Jô. Colocar o Lucas Santos aqui. Colocar o Pedrinho ali no lugar do Cazares. Cansou, hein, mano. Lançamento. Vamos, Jô. Agora vai, mano. Agora se tá com energia. Dominou, Jô. Cortou, Jô. E olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. Tá bem aí que é o ex-team. Ex-ex-time, velho. Que lançamento de Paulinho. Olha o cara todo alcançado. Cortou. Apareceu. E deu a curva no canto. Sem chance com o Valder. Paulinho. Meu Deus. Meu Deus, cara. E ele vai. Meu Deus. Olha o lançamento do Paulinho, velho. Mano, essa série aqui tá linda demais, cara. Que que é isso, velho? Que jogos, que jogos, mano. Agora, Jô. Isso. Sobe o passo do Jô. No Paulinho. Olha o domínio do Paulinho. Meu Deus. Tocou pra trás. Vamos cá. E esse domínio do Paulinho? Você vai dizer o quê desse domínio? Olha só. E aí? Você vai dizer o quê desse domínio, cara? Você tá louco? O melhor jogador do Brasil é atividade, cara. Dois a um em cima do Corinthians aqui. Jogando no São Januário. Jogamos demais, hein? Aí os resultados do Grisada. É isso aí, mano. Ó. Trinta e dois ali atrás do Panense. Perdeu. Então tamo chegando, hein? O Santos tá ali pertinho. Tamo três pontos de assumir a liderança aí. Vamos lá. Contra América Mineiro hoje. Joga Rafael Veiga aqui. Vamos de Hulk também. Vamos de Ricardo Graça aqui no lugar do Casveríssimo. Thiago Martins. Deixar ele jogar. E é isso aí. Rafael Veiga ali. Vamos lá contra a América Mineiro. Continuar na pegada, hein? Vamos que vamos. Mais um jogo fora de casa aqui. Chegou a hora, hein? A hora de vencer, cara. É a hora de vencer. Assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez nessa série. Não é nem nesse campeonato. É nessa série. A gente não assumiu nem sequer a primeira rodada. Nunca assumiu a liderança do Campeonato, velho. O que é isso? Os caras deixarem! Cruzamento. Toque! Que defesa, mano. Nossa! Não! Nossa! Parece que tá vazando água ali, cara. Do estádio. Deixa eu vir pra cá. Ver se a câmera vai pegar aqui. Olha ali. Tá vazando água ali no canto. Vocês estão vendo? Aquilo ali é água, né? O que vocês querem a ter ali? Mano do céu. Cada uma. Olha o passe na frente. Isso! Boa bola pro Jô. Já dominou o Jô. Passou o Jô. Olha aí em cima. Vai chegar o Hulk. Meu Deus! O cara é um rum. E a galera aplaude. Aplaude? Como assim aplaude? Meu Deus, cara! Olha só! Olha só! Hulk do céu! Boa segurada, Paulinho. Vai levando. Abriu no Rafael. Vem aqui, Paulada! Vamos, Hulk. Ajeita pra trás. Isso. No Pikachu. Agora tem Jô na área. Tem Jô na área. A bola passou. Já tá saindo jogando. Passe horrível! O cara chutou no ângulo. Passeou na cara do gol! E é o tipo de jogador... Falta no Jô ali. Mas o juiz deixou seguir. Vamos, Paulinho. Na velocidade. Velocidade e habilidade. Já tocou atrás no Cazares. Cazares bate bem. Ajeitou no Rafael Veiga. Puxou. Puxou mais um. Não veio ninguém. Tocou no Pikachu. Vamos no Rafael Veiga. Ajeitou. Cortou o Rafael Veiga. Vai, bate pro gol. O Rafael Veiga. Vamos em cima do zagueiro, mano. Rafael Veiga. Olha o Hulk. Vamos, Jô! Vamos, Jô! Que erro, cara. Que escanteio, hein? Cruzamento. Vamos, Murilo. Isso. Boa. Boa, velho. Sobrando. Vai tentar bater pro gol. Para o toque. Boa, goleirão. Boa, Cazares. Boa. Olha o passe no Paulinho. Vamos, velho. Vamos, Paulinho. Vamos. Isso, já levou. Já levou, moleque. Vai puxando. Olha o passe por cima do Rafael Veiga. Olha o toque pra trás, mano. Olha a bola no Pikachu. Já abriu no Rafael Veiga. Hulk pedindo, velho. Rafael Veiga girou. Ele bate bem. Puxou mais um. Vai levar o Rafael Veiga. Mano, bateu muito mal ali, velho. Giovanni. Vamos em cima do... Vai até pronto. Você tá tirando o cara. Como ele não fez? Eu já tava falando que ia tomar gol. O cara errou demais isso aí, velho. Assassino a preço fixo. Vamos. Agora vai. Isso. Olha o passe. Vamos, o Jô. Puta, o Jô tá morto, velho. Tem que tirar ele. O cara não acerta meio passe, velho. E olha que ele tá com certo pra cima, velho. Olha eu que tô ruim mesmo. Vamos de Lucas Santos aqui pro Velocidade. Pedrinho também no lugar do Casares ali, hein. Ô, Juiz. Você tá louco, velho. Olha isso, cara. Você é pra expulsão, mano. Você é expulsão direto, velho. Ô, você tá de costas. Olha o cara que ela chega. Olha como é que ela chega, velho. Olha isso, velho. É isso aí, Grisada. Zero a zero quando parecia, né. Que a gente ia conseguir assumir a liderança. Quando só parecia só, né, cara. Mais um empate aí. E agora tamo ali a... É, continua três pontos. O Santos acabou vencendo, né, eu acho. Se não me engano. E o Atlético Paranaense acabou perdendo. O Santos passou. Mas a gente tá a três pontos ali do Santos também. Tamo chegando. Bom, então é isso aí, Grisada. Vamos ficar nessa aqui, então. Espero que você tenha curtido esse episódio. Massa, massa, massa. Sabe que episódio que vem já vai ter mais jogos aí. Copa do Brasil de volta. Muito mais coisas, né. E vamos aí, mano. É isso aí. O time do Vasco tá bacana. Não esqueça de me seguir aí na Twitch. Não esqueça de deixar seu comentário também. O que a gente pode fazer pra melhorar esse time aqui. E fique esperto, hein, mano. Hoje, oito horas da noite. Live stream aí. Vou ficar nessa aqui. Abração. Fui. Life is good. Tchau. E aí E aí